Duas garotas que eu nem conheço na cama Tem várias bebidas, pega o copo, então derrama Todo mundo louco e nem é final de semana Rap House chama que hoje é dia Foi tranquilo? Foi tranquilo, não foi de boa, não doeu nada Deixa eu mostrar que é legal Tem duas garotas que eu nem conheço na cama Tem várias bebidas, pega o copo, então derrama Todo mundo louco e nem é final de semana Rap House chama que hoje é dia